Olá, sejam bem-vindos, hoje a gente vai ter uma conversa sobre Oseias, uma leitura orante. Eu sou Pedro Luiz, eu sou Alexandre Ferreira. Ah, você manda essas coisas, eu embarco. E nem foi combinado. Pois é, quanto tempo que eu não canto um bregoriano. É isso, pessoal, a gente, depois de toda a bagunça, a gente vai fazer, sim, algo que vai se tornar algo corrente aqui pra gente de uma conversa, que são algumas meditações, algumas leituras orantes. Acho que vale a pena como contribuição. E a gente, ali no meio da conversa, vamos fazer qual, vamos fazer qual. Eu falei, Alexandre, pega um Oseias aí. Aí o Alexandre pegou um Oseias, já socou o pé no capítulo 4, versículo de 1 a 10. E aí, então, a gente vai fazer os passos dessa leitura orante. De Oseias, eu acho que foi o mais maneirinho, porque se pega antes, o arregaço é maior. O arregaço. O Alexandre não quis começar causando, é isso. É, olha só, o Alexandre não quis começar causando, as coisas estão mudadas, Pedro Luz. É, a mão de Deus não é mais a mesma. Mas, veja só, nós íamos começar com Amoz, na verdade. Aí o Alexandre falou, o homem de Oseias, Amoz é Revolts. Mas a gente, então, vai fazer aí uma leitura orante sobre o profeta Oseias, o capítulo 4, os versículos de 1 a 10. É isso, né, Alexandre? É isso. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que é leitura orante, antes de começar. Mas a gente vai seguir a metodologia ali, pra quem não conhece, de repente, se apaixonar como nós somos apaixonados pela leitura orante, né? Também conhecida como Léxio Divina. E vai ser gostoso. Você sabe que esses dias alguém falou assim pra mim, não, mas leitura orante e Léxio Divina são duas coisas totalmente diferentes, né? Parabéns! Eu falei, caramba, eu não sabia dessa. Eu agradeci a pessoa. Eu falei, olha, obrigado, né? Eu não sabia. Mas até agora eu não consegui, assim, achar realmente... E a pessoa não mostrou a diferença. Não, não, não. Só quis corrigir mesmo, né? Eu falei, tá bom, agradeço. Agradeço você me dizer. Fico feliz em saber que há uma diferença, mas até agora não vi nenhuma diferença. Beleza. Se alguém souber a diferença e quiser mostrar pra gente... Conversa conosco, arroba gmail.com Pedro, vamos pro jogo? Bora, bora. Ó, como a gente tá nesse tema da leitura, eu vou propor o seguinte jogo, Pedro. É... Julgando Livros pela Capa. Vai. E é simples, é assim, ó. Você pega aí o seu site de compras de livros preferido e pega aí um livro aleatório e guarda aí. Eu vou escolher um aqui também. Eu vou dizer o nome de um livro e você vai ter que me dizer o que que é, qual é o conteúdo desse livro e vice-versa. Tá, então eu tenho que escolher um livro aleatório. Isso. Eu tenho que entrar no site daquele nome inglês de um lugar brasileiro, é isso? Pode ser também aquele... É... Veículo que submerge. Veículo da música dos Beatlos. Dos Besouros. Vamos lá aqui. Pera aí. É... Vamos lá. Onde é que está? Livros. Vamos lá. Vamos ver aqui... Diga pare que eu vou parando, vai. Pare. Cliquei aqui. Ixi, pare, peraí, pare. Beleza. Eu tenho que te mandar... Não, isso aqui é muito bom. Você quer mandar... Você quer que eu te mande a capa? Pode ser também. Pode ser. Vou mandar. Peraí, peraí. Fala pare de novo, Alexandre. Pare. Não, isso aqui... Isso aqui você vai... Não, 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 não. Eu vou fazer da minha... Eu vou te falar, tem um problema. Que nessa loja aqui eu só compro livro de sociologia, de história, entendeu? Isso, isso. Isso é o legal. Então, qual é o problema? Ele já manda pra ir, entendeu? Viciado. Viciado. É o tal do algoritmo, né? É. Mas eu... Eu... Eu achei um aqui. Eu vou te mandar. Peraí. Tá. Eu vou te mandar um aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu salvar a capa. Gente, a gente não está roubando de ninguém, nada disso. Isso é domínio público. Mandei aí pra você, Alexandre. Pela capa. Vamos lá. Tá bom. Eu mandei aí. Começo você ou começo eu? Cadê? Não chegou a sua aqui, não. Ah, agora chegou. Chegou agora. Chegou. Agora foi. E aí? Eita. É... Posso começar. Então, vamos lá. Qual que é o livro que você escolheu pra mim mesmo, Pedro? A Terra dos Mil Povos. Hum, muito bem. Ó, o Pedro me mandou aqui a capa desse livro A Terra dos Mil Povos, que é do Cacá Uera G. Coupé. Exatamente. Já vou começar por aí, pelo autor, que eu vou dizer que deve ser um livro bom para caramba, porque o Cacá Uera é um indígena brasileiro e pensador aí, um dos filósofos notórios do nosso tempo que traz o pensamento indígena para a contemporaneidade, né? Então, dialoga aí com a filosofia e tal, mas através das lentes do mundo indígena. Então, A Terra dos Mil Povos deve trazer um pouco dessa cosmovisão da editora Petrópolis, né? E o subtítulo tá lá, História Indígena do Brasil Contada por um Índio. Então, é isso. Tem um pouco de história, muito provavelmente tem bastante de filosofia e deve ser um livro bom, já fiquei com vontade, já. Na verdade, Alexandre, né? Aqui, esse livro está em Viagens e da América Latina. Curioso isso, né? Que legal. Lógico. É escrito por Carau Era G. Coupé. Tem ilustrações da Thais Abordes. A curiosidade, ele foi lançado no dia 8 de dezembro. Olha que data bacana, né? Dia da Imaculada Conceição. Bonito. Mais do que isso, eu não posso te dizer, porque eu não li. Eu peguei assim, a esmo. A esmo. A esmo. Era esse o sentido, né? É isso, é isso. Tá bom, então. Só pra aguçar os sentidos e as curiosidades. Mas me deu vontade de comprar. Eu tô com vontade de comprar... Me deu vontade de comprar esse, porque eu preciso ler um pouco mais sobre cultura indígena do Brasil. Me passa um pouco longe. Mas também tô afim de comprar a Enciclopédia Negra, da Schwartz. É isso, eu penso. Que é um catatal aí, bacana. Porque eu preciso ler um pouco também sobre isso, né? A gente, às vezes, para numa coisa ou na outra e precisava ler um pouco mais. O Alexandre me mandou... Largar os horizontes. Exato, exato. Sempre, né? Minha vida agora é ler filosofia e teologia. Que gostoso. Mais do que eu lia na academia, né? Nem sempre é tudo bom, né, Alexandre? Você sabe disso. Aliás, a conversa que a gente tava tendo um pouquinho antes de soltar o gravador, fala das tristezas e decepções que chegam à minha mesa de trabalho. Vai, mais do que isso eu não posso falar. Dos ossos do ofício. Dos ossos do ofício, que às vezes são bem ossudos. Vamos lá, pra frente. Vai, Pedro. O Alexandre me mandou aqui uma imagem. A Porta no Muro. H.G. Wells. Série de contos fantásticos. Sociedade das Relíquias Literárias. Com tradução de Regiane Wernarski. Bom, eu acredito que sejam aí, então, alguns contos do autor H.G. Wells, que escreveu aí... H.G. Wells é o Volta ao Mundo, né? Não, não é o Volta ao Mundo. É o Volta ao Mundo, né? Volta ao Mundo. Aquele do submarino lá, do Capitão Nemo, também é dele, não é isso? 20 mil leguas submarinas. Leguas submarinas. Olha, a idade vai chegando. A gente vai deletando umas coisas pra caber outras. Falta de memória. E eu acredito que sejam, então, contos fantásticos, menores, mais sucintos, escritos, então, por H.G. Wells. 20 mil leguas submarinas é do Júlio Verne. É do Júlio Verne, né? Tá vendo? Quase que você me induz ao erro, hein, rapaz? Olha só. O Profeta José vai te dar bronca aqui. É, mas depois corrigi. Bom, eu nem vou editar isso. Isso pra vocês saberem a nossa incapacidade. Mas eu acho que o livro é uma série de contos do H.G. Wells, não é isso? O H.G. Wells tem O Homem Invisível. Ah, muito bem. É Máquina do Tempo. Sim, sim. É o cara da ficção científica. É, um vôzinho. Eu acho que esse aí fala sobre alguma dimensão. A Porta do Muro deve ser uma dimensão que se abre quando se entra por essa porta. Na porta tem umas oncinhas, uns matinhos. Então, provavelmente, quem entra aí vai parar numa floresta. Quem sabe vai parar na Terra dos Mil Povos, né? O outro livro. É. Um diálogo entre um e outro. Não sei. Não sei exatamente. No H.G. Wells verso. Pois é. Pois é. É isso mesmo, Alexandre? É, ó. Eu vou ler aqui a sinopse, então. H.G. Wells, conhecido como pai da ficção científica moderna e publicado pela primeira vez em 1916. A Porta do Muro nos levará ao mundo de lembranças do nosso protagonista, que certa vez encontrou uma misteriosa porta verde numa parede branca. Cada decisão tomada por ele em diferentes momentos da vida é uma porta que se abre. E cabe a nós confiar no narrador enquanto ele nos guia através dessa jornada cheia de alegorias sobre o conflito da humanidade. Olha aí. Tá aí. Conflitos de humanidade. É. Uma coisa meio autobiográfica. Bonito, bonito. Tive vontade de comprar? Não. Não. O que eu mandei pra você eu tive vontade de comprar? Tive. Tenho dinheiro pra ficar comprando livro toda hora? Não. Não. Vamos pro tema, Alexandre. Vamos pro tema. Vamos pra leitura que interessa. Vamos. Pera aí. Pessoal, é o seguinte. Uma das partes da Léxio Divina é justamente a leitura em si. Então, nós vamos fazer assim. Eu vou ler o trecho e eu vou ler a tradução da Bíblia de Jerusalém. Mais especificamente, a edição que saiu em 2002. Essa é a minha edição da Bíblia de Jerusalém. Então, é esse o texto que eu vou usar. Eu só vou substituir o nome de Deus por o Senhor, porque aqui ainda havia aquela dificuldade. E é esse o texto que eu vou usar. Você, Alexandre, vai usar qual texto? Eu vou usar a versão da Ave Maria de Estudos, publicada pela editora Ave Maria mesmo. E que é uma Bíblia que a tradução é muito parecida com aquela Ave Maria, digamos, mais popular, né? Mas tem reforçada aí por umas notas de rodapé mais robustas. E é interessante a gente dizer, né, Pedro, que pra leitura orante, Não tem problema você usar Bíblias de edições diferentes, porque isso acaba enriquecendo os pontos de vista e tudo. Porque a gente tem um pouco aquela coisa de querer saber qual que é a melhor Bíblia e qual que é a melhor pra catequese, qual a melhor pra pastoral. Não tem Bíblia ruim, né? A Bíblia ruim é que tá guardada dentro da gaveta, aquela que você não lê. E toda Bíblia passa por um crivo aí de teólogos e do próprio magistério, né, que referenda as traduções, pelo menos as católicas. Então, qualquer uma é válida aí das editoras católicas, né? Você sabe que quando eu era mais jovem eu aprendi, né? E aí você reproduz um pouco o discurso. Ah, essa aqui é ruim, essa aqui não é, né? O único cuidado que eu tinha, na verdade, o único cuidado que eu tinha era com uma tradução católica ou uma tradução protestante. Porque aí faltam livros na Bíblia protestante, né? Mas de resto, com o tempo, você tem que dizer, e eu dizia isso, olha, você tem que ler aquela que tem uma linguagem mais compreensiva pra você. Tem umas que tem uma tradução mais antiga, então um inglês, um português mais cheio de mesóclises, né? Um português mais complicado. Tem umas com uma linguagem mais popular e, de fato, todas elas, se tem um imprimatur do bispo, elas são boas. E Bíblia que não é boa é aquela que, de fato, está enrolada e guardada na gaveta sem ser lida. E reforço o que o Alexandre diz sobre a necessidade de você ter outras Sagradas Escrituras, se você tem possibilidade financeira. Não estou dizendo que tem que ter, não é? Mas que é bom ter uma ou duas bem diferentes pra você conseguir olhar, conseguir comparar. Isso é sempre bom, sempre interessante. Justamente pra você ver essas diferenças. Lógico, há Bíblias que são mais destinadas à catequese, com menos... A concepção gráfica até dela, não é, Alexandre? Ela é mais pra uma criança pegar e ler. Tem Bíblias de estudo que têm um formato diferente. Às vezes o texto bíblico ocupa dois terços só da página, ou às vezes um terço da página, sendo que o resto são referências e comentários. Então, precisa olhar. E se você é católico, uma Bíblia católica com o imprimato de um bispo já lhe ajuda bastante. Eu acho que é reforçar o que o Alexandre já disse. Perfeito. O senhor quer começar ou eu começo? Antes da gente começar, Pedro, eu acho que vale a pena lembrar que a leitura orante, ela não é um estudo. Ela é se aproximar da palavra de Deus de uma maneira diferente, sem uma pretensão de desmiuçar todo o texto, de revirar o texto de cima a baixo, esquadrinhando, mas sobretudo fazendo uma leitura reverente. Então, antes da gente começar a ler, Pedro, eu acho que vale a pena fazer uma oração espontânea aqui, pedindo que o Espírito Santo nos guie nessa leitura, né? Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer essa oração introdutória e aí, na sequência, você já faz a primeira leitura do texto. Pode ser? Vamos embora. Então, nesse momento que nós estamos aqui gravando, sim, o nosso episódio semanal, mas de uma maneira diferente hoje, fazendo esse momento de oração, nós pedimos que o Espírito Santo nos conduza, nos ilumine, não só a mim e ao meu amigo Pedro, mas também a todos vocês que escutam e que, porventura, também vão ousar e vão se deixar levar por essas palavras que, para nós, são sagradas e que têm o poder de nos transformar, de nos elevar. Então, Espírito Santo, nos conduza, aqueça os nossos corações e nos ajude a encontrar a beleza dessas palavras. Amém. Amém. Vamos lá. Ouvir a palavra do Senhor Israelitas Pois o Senhor abrirá um processo contra os habitantes da terra Porque não há fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra Mas perjure mentira, assassínio e roubo, adultério e violência E o sangue derramado soma-se ao sangue derramado Por isso a terra se lamentará Desfalecerão todos os seus habitantes E desaparecerão os animais dos campos, as aves dos céus e até os peixes do mar Sim, que ninguém abra um processo e que ninguém julgue Pois, na realidade, o meu processo é contra ti, ó sacerdote Tropeçarás de dia E contigo tropeçará de noite também o profeta Farei perecer a tua mãe Meu povo será destruído por falta de conhecimento Porque tu rejeitastes o conhecimento E eu te rejeitarei do meu sacerdócio Porque esquecestes o ensinamento de teu Deus Eu também me esquecerei dos teus filhos Quanto mais numerosos se tornaram Tanto mais pecaram contra mim Eu mudarei sua glória em ignominia Eles se alimentam dos pecados do meu povo e anseiam por sua falta Como ao povo assim acontecerá o sacerdote Eu o castigarei por seu procedimento E farei recair sobre ele as suas obras Comerão, mas não ficarão saciados Prostituir-se-ão, mas não se multiplicarão Porque abandonaram o Senhor Para se entregarem à prostituição Legal Então a gente está aí no primeiro passo da Alexio Divina Que é exatamente a leitura E nesse passo a gente repete o ler Quantas vezes a gente achar necessário Em grupo isso pode ser dinamizado de diversas formas O importante é a gente ler com calma Ler sem pressa de sair do texto Ou já querer agarrar aquelas partes que nos chamam a atenção Então Pedro, eu vou fazer uma segunda leitura aqui Ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel Porque o Senhor está em litígio Com os habitantes da terra Não há sinceridade, nem bondade Nem conhecimento de Deus na terra Juram falso Assassinam Roubam Cometem adultério Usam de violência e acumulam homicídio sobre homicídio Por isso A terra está de luto E todos os seus habitantes Perecem Os animais selvagens As aves do céu E até mesmo os peixes do mar Desaparecem Entretanto Ninguém poderá acusar o povo Nem o repreender Mas eu censuro a ti Ó sacerdote Tu tropeçarás em pleno dia Assim como o profeta durante a noite Eu te farei perecer Porque meu povo se perde por falta de conhecimento Por teres rejeitado a instrução Te excluirei de meu sacerdócio Já que esqueceste a lei de teu Deus Também eu me esquecerei dos teus filhos Quanto mais se multiplicaram Mais pecaram contra mim Transformaram em infâmia O que era a sua glória Eles se nutrem do pecado de meu povo E são ávidos de suas iniquidades O sacerdócio Será tratado como povo Eu o castigarei Pelo seu comportamento Irei tratá-lo segundo as suas obras Comerão Mas não hão de saciar-se Irão se prostituir Mas não hão de multiplicar-se Porque abandonaram O conto do Senhor Bom Nós vamos agora então Para a meditação Segundo o estágio Que é quando a gente vai meditar Sobre a palavra E talvez a gente se demore mais aqui Não é Alexandre? Sim E busque a perceber O que Deus fala para a gente Não é só mais a leitura A leitura a gente já fez Mas agora um pouco uma escuta Cada um tem um método Não é Alexandre? Eu costumo Primeiro me recordar De novo Não é uma aula Mas é sempre importante A gente saber O que a gente leu De onde leu E o contexto Para que a gente possa ser enriquecido Por isso Por exemplo A mim Chama bastante a atenção A história de Oséias Que em linhas gerais Precisa ali se casar Com uma mulher Uma prostituta Para que ele possa dizer a Israel Como Deus se sente Se sente Se sente traído Também Se sente Casado com alguém Que não o valoriza Oséias Então ele reproduz Bastante aquilo que é O sentimento de Deus Então ele quase que Todo profeta dá voz Para Deus Mas Oséias No caso Ele reproduz Os sentimentos de Deus De como Deus Se sente Em relação a Israel Então dentro desse contexto Desse trecho Que nós lemos É bem compreensível Quando muitas vezes O profeta fala Exatamente disso De israelitas E de que Deus Vai abrir um processo Um litígio Um litígio Contra esse povo Israel aqui É a própria esposa Do Senhor Lógico Essa imagem Depois ela retorna Outras vezes Mas no sentido De esposa Ou seja Deus está prestes A se separar Do seu povo Ou se separar Da sua esposa Que é Israel Nessa fase Da meditácio Entre todas as medidas Tudo aquilo que media A nossa compreensão Do texto Então vem Tudo isso que a gente Já conhece Das histórias Dos contextos Daquilo que a gente Já leu outras vezes E tudo Vem também A nossa realidade E isso que o Pedro fala Também a mim Salta aos olhos Toda essa alegoria Que Oséias faz Entre a prostituição E a relação com Deus E como Israel Se apresenta Como esse Que se prostitui No dia a dia Digamos uma prostituição De fato ali Vivenciada Que se apresenta também Como a forma Como ele lhe dá Com o sagrado E é forte É pesado E essa não é nem A parte mais pesada Do profeta E pra mim Pedro Também Não Assim Eu não consigo Desvincular Com esse olhar Pra nossa realidade De hoje Quando por exemplo Lá no versículo 3 A gente vê O profeta falando Que os animais Vão perecer Os peixes Vão desaparecer Como esse desequilíbrio Cósmico É fruto também Da prostituição Do homem E como isso Faz de Oséias Um profeta Atual Um profeta Que fala com a gente Também Nos dias de hoje É Esse pensamento É um pensamento Que Francisco Bateu muito forte Não é Quando fez ali Aquela A urbi A te orbi Sozinho Na praça São Pedro E ali ele falava Da humanidade Que acho que Avançou demais E de avançar demais Teve como paga Da natureza A pandemia Mas também O aquecimento global A escassez De recursos Ou seja Oséias Ele é atual Naquilo que diz respeito A relação De Deus Com o seu povo Mas ele Por ser profeta Ele consegue enxergar Além É importante Lembrar Que Oséias Era um homem rico E que vivia No reino do norte Que é o reino Caracterizado Por ser ali O que mais Vamos assim dizer Se prostituiu Se a gente pode usar Esse termo Não à toa Depois essa imagem Ela é resgatada Veja só No capítulo 4 Do evangelho Segundo João Porque a capital Do reino do norte É a Samaria E é com uma samaritana Que foi casada Com seis maridos E o sétimo É o próprio senhor É a ela Que Jesus então Revela Que é o Messias O novo noivo Veja como as coisas Se conectam Também do ponto de vista Geográfico Se Oséias É a representatividade De um Deus Que não tem o amor De sua esposa E Oséias Depois trabalha A questão da misericórdia Mais tarde Jesus Vai ser esse esposo Que oferece misericórdia E oferece dignidade A uma samaritana Em uma outra obra Curiosamente No capítulo 4 Como é o capítulo 4 De Oséias O capítulo 4 Do evangelho Segundo João Seguindo a frente Alexandre O profeta Ele dá Eu acho isso Interessante Porque Oséias Ele dá As razões Pelas quais Melhor dizendo O povo está nessa situação E ele aponta Diretamente As lideranças Desse povo Isso é Muito interessante Eu acho que Vale a pena A gente se aprofundar Nessa meditação Porque ele diz Que ninguém abre um processo E que ninguém julgue Porque o meu processo Toda essa tristeza De Deus Com a nação de Israel Se direciona A uma classe Que é A classe Dos sacerdotes E ele diz O meu processo É contra ti O sacerdote A minha queixa A minha queixa A minha decepção Ou seja Quem personifica Toda essa ignomínia Ignomia Todo esse cenário É justamente Aquele que deveria Guiar o povo Para um caminho Diferente Do que ele está Vivendo agora E ainda Chama a atenção Esse adagio Eu não sei Como é que está Você leu De um jeito Mas aqui na tradução Que eu vi Está dizendo Você tropeça de dia E contigo Tropeçará de noite Também o profeta Ou seja Ele coloca Toda a culpa Naquele que deveria Trazer a santidade Para o povo Acho isso Interessante Ele aponta Culpados Não é só um denuncismo Mas ele também Diz a quem No caso Aquele que deveria Comandar o povo Num caminho É Ao mesmo tempo Que ele reforça A importância Do sacerdócio E do profeta Como necessários Para fazer Essa ligação Entre Deus E os homens Ele aponta Aquilo que Precisa fazer Para que De fato O sacerdócio Seja eficaz E Para mim Também Chama atenção Mostrar Que isso Tem a ver Com o conhecimento E com a lei De Deus Quer dizer A religião De Israel Ela é Desde Muito tempo Atrás Nessa religião Abrâmica Uma religião Que pede A luz Das consciências Enquanto Outras religiões Até Admitem Um certo Evanecer Da mente Sabe Pedro Assim Desligue-se Das coisas Para alcançar A divindade Na religião Dos profetas Na religião De Israel Isso Não é Isso não é Bem visto Ao contrário Você tem que Sempre Cada vez mais Crescer Na consciência Das coisas E aí Nessa coisa De cada vez Que você lê O texto Você lê De uma forma Porque você Tem coisas Na cabeça Diferente Hoje Me chama A atenção Também Essa dicotomia Entre Judá E Israel O reino Do norte E o reino Do sul E como Israel Ele tem Um caráter Mais sincrético A crítica É Israel Porque Israel Se admite Uma mistura De deuses Ali Entre Yavé E Baal Tem uma Digamos Uma nuvem Turva De quase Uma indistinção Entre uma divindade E outra E é Judá Que vai Refinando Essa ideia De um deus Único Enquanto Israel Parece que Tinha uma Uma coisa Quase como Que Yavé É o mais Importante Mas existem 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 Outras Divindades Inclusive Astarte Uma divindade Feminina Que tem toda Uma referência Subliminar Judá Vem com Essa ideia Da pureza De um deus Único E como Essa é uma Luta Muito própria De Oseias Quase como Quem diz Assim Olha Enquanto Vocês não Entenderem Que é Importante A gente ter Uma divindade Só Uma divindade Única Vocês não vão Servir bem Ao deus Verdadeiro E passa Tudo por Essa questão De crescer Em consciência Em detrimento De usar A divindade Simplesmente Quando eu Quero Alguma coisa Eu vou lá E peço Essa coisa Da troca Essa coisa Quase mágica Que basta Você acender Uma vela Um incenso Para a divindade Fazer uma Oferenda E pronto As coisas Acontecem Uma coisa Interessante Ainda Nessa Nessa Sequência Mais especificamente A partir Do versículo 6 É como O profeta Lógico Fala em nome De Deus Ele diz O meu povo E aí De novo Uma recordação De que esse povo É um povo De Deus Ele diz Esse povo Vai ser destruído Por falta De conhecimento Aqui Não é só Uma questão De conhecimento Da palavra E também O conhecimento Do Deus Verdadeiro Como Alexandre Já vinha dizendo Mas é também Uma profecia E um movimento Existente Ali Em Judá Em Israel De que Por falta De fidelidade A Deus Oséias É contemporâneo Do rei Jeroboão Por falta De fidelidade A Deus O povo Vai ser entregue As nações Estrangeiras E é o que acontece A gente sabe Que primeiro cai o norte Depois cai o sul Mas Deus chama De meu povo E esse povo Vai ser destruído Por falta De conhecimento E qual é o conhecimento? Voltar-se Para Deus Era um movimento Profético Naquela época E aí ele diz Mas o povo Está sem conhecimento Porque tu Quem é o tu? O sacerdote Porque você Rejeitou o conhecimento E aí Deus diz Então eu vou rejeitar Você do meu sacerdote Ou seja Da mesma maneira Que aquele que deveria Conduzir o povo Rejeitou o conhecimento Deixou o povo Entrar nessa dinâmica De pecado De falta de conhecimento Do Deus verdadeiro Da mesma maneira Que ele fez Então uma rejeição De Deus E ensinou o povo A rejeitar Deus Deus também Há de rejeitar É um reforço Oséias Deixa muito claro De que as causas Disso São provenientes De uma má liderança Não é nem Por causa Da situação geopolítica Nem nada disso Esse povo Está em meio Ao sofrimento Por causa De uma má liderança A má liderança De um sacerdote Que se perdeu Que rejeitou O conhecimento Que resolveu Ensinar Da própria cabeça Ou se deixou Seduzir pelo poder Ou se deixou Seduzir Por aquilo Que não é De Deus Então O que a gente Percebe É exatamente Esse redirecionamento E esse reforço De direcionamento Para a figura Do sacerdote Como causa Da queda Do povo Sim Essa coisa Da indistinção Dos sacerdócios O sacerdócio De Israel Que era Tão Único Ali Naquele Contexto Acaba se Distinguindo E É quase Como se Oséias Falasse Tem que acabar Mesmo Porque Já não tem Diferença Das nações Pagãs Para a nação De Israel Israel não está Fazendo mais A diferença No mundo E Eu estou lendo Aqui A nota De rodapé Da bíblia Do peregrino Eles trazem Aqui uma Referência Interessante De que Oséias Fala de uma Mátria Não de uma Pátria Talvez Uma referência Já A questão Da mulher Da prostituta Sim É como se Israel fosse A mãe E Yavé Fosse o pai Então Quem é Essa prostituta Referenciada É a própria A própria Nação Então Vocês são Filhos De uma Prostituta E é exatamente Isso E como é Forte você Pensar nisso Seu pai É Deus E sua mãe É uma Prostituta E Vocês São Ao mesmo tempo Filhos De Deus Mas Filhos Bastardos Então Essa indistinção Também É Que aí A gente pode Até problematizar Também É Por que Esse peso Tão grande Sobre Essas figuras Femininas Mas Mas Sempre Essa Ideia De Que É O povo Essa Mátria Que ao Mesmo Tempo Exime Deus E Também Desconfigura Um Certo Patriarcado De Que Quando O homem Ele Se Coloca Na Figura De Deus Ele Se Torna Um Ídolo Então O Patriarcado Por si É Uma Idolatria Se A gente For Olhar Por Esse lado Continuando Alexandre Aqui No Versículo 7 O profeta Diz Quanto mais Numerosos Se Tornaram Tanto Mais Pecaram Contra Mim E Eu Mudarei Sua Glória Em Ignomínia É Interessante Que Aqui Há Um Antagonismo Entre O Crescer E Multiplicar Se Na Terra É Um Desejo De Deus Que O Homem Povoe A Terra Que O homem Possa Cuidar Dessa Casa Comum E Aqui Deus Se Vê Decepcionado Dizendo Ou seja Essa expansão Ela também É fruto Do Pecado Da Maldade Parece Uma Proliferação De Caim Na verdade Uma Proliferação De Pecado De Morte E Aquilo Que Deveria Ser A glória Porque Israel Foi Resgatada Para Ser Uma Glória Se Torna Pecado Ignomínia Se Torna Motivo De Maldizer Eu Acho Que É Interessante Essa Contraposição Da Multiplicação E Não Multiplicação De Glória Nem De Um Testemunho Mas De Multiplicação Do Mal Essa Contraposição Entre Um E Outro E É Um Pouco Antes Ali Quando A gente Vê Essa Ideia De Que Já Que Se Esquecesses A Lei De Deus Também Eu Me Esquecerei Dos Seus Filhos No Capítulo 6 É Como Se A Lei Fosse O Filho De Deus E O Filho Dos Sacerdotes Iníquos Fosse O Pecado Então É Como Se Houve Uma Contraposição Então Já Que Você Esquece O Meu Filho Eu Esqueço Seu Filho Já Que Você Me Ignora Eu Também Vou Ignorar Vocês E Como Isso Deve Ter Soado Pesado Para Os Filhos De Israel Ser Esquecido Por Deus Ter Os Seus Filhos Esquecidos Essa Referência Ao Crescer E Multiplicar Que Também É Uma Referência As Promessas Feitas A Abraão E Como Se Deus Falasse Estou Cessando Aqui A Aliança A Gente Sabe Que Deus Não Falha Com A Sua aliança Mas O Profeta Carrega Na Tinta Exatamente Como Se Quisesse Fazer Com Que O Povo E Sobretudo As Lideranças Acordassem E É Sempre O Apelo Do Profeta Cuidado Porque Se Você Não Volta Ao Caminho Certo Tudo Aquilo Que A Gente Já Construiu Até Agora Vai Se Perder E Você Não Quer Perder Isso Então Por Que Você Faz As Coisas Diferente Do Que Foi Combinado Diferente Daquilo Que Está Na Lei De Deus São Palavras Muito Atordoantes Eu Acho Sobretudo Se Você Pensa Que Está Sendo Dirigida Para Um Sacerdote Que Sabe Exatamente O Que Significa A Lei Sabe O Que Significa Essas Promessas E Tudo Mais Sim E Justamente Naquilo Que É Direcionar Ao Sacerdote O Profeta Continua Dizendo Dos Sacerdotes Que Se Alimentam Dos Pecados Do Meu Povo E Anseiam Por Sua Falta Aqui Chama Atenção Uma Nota Da Bíblia De Jerusalém Que Eu Estou Usando E Que Ele Diz Isso O Sacerdote Recebendo Uma Parte Vantajosa Nos Sacrifícios Pelo Pecado E No Sacrifício De Reparação Tirava Vantagem Dos Pecados Do Povo Por Que Porque No Tempo De Israel Você Fazia O Sacrifício De Animais Fazendo O Sacrifício De Animais Certas Partes Eram Queimadas E As Partes Comestíveis Elas Ficavam Para Boa Parte Para O Sacerdote E De fato Em Samuel Eu Lembro Do Nosso Professor José Pedro Sempre Voltando A Esse Trecho Do Garfo Pontudo Que Tirava O Melhor Pedaço De Carne O Sacerdote Então Tinha Essa mania De Pegar Ali A Essa Relação Bem Viciada De Pecado E Perdão O Sacerdote Ele Torce Para Que O Povo Peque Porque O Povo Vai Precisar Reparar Esse Pecado Com Uma Oferta E Reparando Esse Pecado Com Uma Oferta Ele Então Vai Tirar Proveito Disso Então Essa Relação Doentia Que Ao Invés Do Sacerdote Promover A Santidade A Paz De Coração Ele Se Alimenta Dos Pecados Do Povo E Mais Ainda Anseiam Por Sua Falta Isso Faz Me Lembrar Bastante De Pregadores Pastores Sacerdotes Líderes Religiosos Em Geral Essa Deveria Ser O Termo Mais Correto Que Incitam O Povo A Ter Ódio É Que Fazem Pregações Repletas De Ódio Disfarçado De Profetismo E Que Trazem Uma Perturbação Tremenda Ao Coração Do Povo Me Entristece Ver Esse Discurso Sendo Repetido Ainda Hoje Seja No Cristianismo Seja Em Outras Religiões Mas Sobretudo No Cristianismo Que É Devedor Desses Profetas Que É Devedor Dessa História É Difícil Você Pensar Mas É Triste De Se Constatar Que Sim Ainda Existem Líderes Religiosos Que Se Alimentam Dos Pecados Do Povo E Que Anseiam Para Que As Pessoas Caiam Não Para Que Eles Possam Levantá-las Mas Para Que Eles Possam Se Aproveitar Delas Se Aproveitar Da Queda Se Aproveitar Da Fragilidade Se Aproveitar Justamente Da Vulnerabilidade Daquele Que Cai E Ao invés De Oferecer Uma Mão Oferece Uma Oportunidade De Quitar Esses Pecados Às Vezes De Maneira Cara Difícil Complicada Aquilo Que Alexandre Disse No Começo Se Repete Oséias É Muito Mas Muito Atual Eu Ouvindo Você Falar Pedro E Correndo Os olhos Aqui De novo No Versículo 10 Me Lembrava De Como No Evangelho Jesus Trabalha Essa Questão Da Saciedade A Própria Multiplicação Do Pão Eles Comeram E Ficaram Saciados E Oséias Nos Fala Que Toda Essa Questão Do Pecado Tem A ver Com Apetite Desenfreado Seja Um Apetite Sexual Ligado A Prostituição Seja Essa Coisa Do Garfar O Melhor Pecado E Nunca Tal Bastante Até Que O Outro Fica Com Fome E Você Fica Com O Buxinho Cheio Me Parece Muito Que Toda Toda Essa Trajetória De Oséias Até Jesus Tem A ver Com Esse Ficar Atento Aos Nossos Apetites E Não Simplesmente Para você Refrear Você Reprimir Mas Para que você Busque Esse Equilíbrio Em você Porque Se Se Não Está Equilibrado O Mundo Ao Seu Redor Também Não Vai Estar E Como É Difícil Quando Você Pensa Na Sociedade Também Nos Dias De Hoje Isso Que Você Disse Esses Governantes Essas Lideranças Conseguirem Esse Equilíbrio Nos Apetites Sobretudo Nos Apetites De Poder Porque Nunca É O Bastante E Ainda Que Isso Acabe Se Transformando Em Sacrifício Humano Que Pessoas Morram Para Que Seu Apetite Seja Saciado Não Se Para Não Se Tem Um Senso De Coletividade E Parece Que Os Vaticínios Do Profeta Eles São Autorrealizáveis Porque Você Não Sacia Sua Fome Porque Você Deixou Que Esses Apetites Te Dominassem Então Só Pode Dar Errado Mesmo E A Única Forma De Você Parar É Se Você De Fato Encontrar Uma Motivação Exterior Talvez Até Espiritual Sobrenatural Para Que Você Vence Essas Maldades Internas Uma Outra Coisa Interessante Eu Acho Que A Gente Já Pode Caminhar Um Pouco Para O Final Dessa Meditação É Como O Profeta Diz Como Ao Povo Assim Também Vai Acontecer Com Sacerdote Eu Castigarei Por Seu Procedimento E Farei Suas Obras Por Que Costumava-se Haver Essa Separação O Sacerdote É Uma Coisa O Povo É Outra É A Velha Questão Das Classes O Bonito Do Conselho Vaticano Segundo É Que Ele Lógico Coloca A Hierarquia E Ela Existe Para Organizar A Igreja Mas Ele Também Coloca A Igreja Como Povo De Deus Ou seja É Quase Que Não É Um Anular Mas Lembrar Não Essa Configuração Ela Precisa Ser Vista Sob Uma Outra Ótica Esse Povo É Antes De Tudo Um Povo De Deus E Não Um Povo De Classe De Castas Isso É Importante E O Profeta Diz Isso Como Ao Povo Também Vai Acontecer Com Sacerdote Ele Vai Ser Castigado E Vai Recair Sobre Ele As Suas Obras E Depois Ele Vai Dizer Comerão Mas Não Ficam Saciados Vão Se Prostituir Mas Não Vão Se Multiplicar Porque Abandonaram O Senhor Para Se Entregarem A Prostituição Muito Bem Acho Que a Gente Percorreu Bem O Através Desse Texto Nós Fazermos Pequenas Petições Pequenos Pedidos Que Sintetizam De Alguma Maneira Mas Que De Fato Brotem Do Fundo Do Nosso Coração Desse Desejo De Que A Realidade Mude De Acordo Com Aquilo Que A Sagradas Escrituras Nos Interpela E Nos Chama Conversão Olha Alexandre Eu Nunca Costumo Ter Uma Oração Que Não Seja De Louvor Sério Curioso As Minhas Lexus Sempre Louvam Então Eu Queria De Novo Fazer A Minha Oração Louvando E Sempre Porque Eu Sempre Quero Achar Algo Positivo E Então Eu Louvo A Deus Por Cada Sacerdote Que Não É Como O Sacerdote Do Israel Do Norte Por Cada Sacerdote Que Se Cansa Que Dá Sua Energia O Seu Saber O Seu Coração Para Que O Povo Primeiro Não Caia Na Tentação Mas Se Cair Ele Possa Ajudar É Aquele Sacerdote Que Estende A Mão Que Reergue Que Ouve Que É Paciente Que Amoroso Que Abraça Eu Louvo A Deus Por Esses Sacerdotes Que Silenciosamente Escrevem Páginas Anônimas Na Sociedade Mas Que Felíssimas No Coração De Deus E No Livro De Suas Vidas Porque Ajudam O Povo A Crescer A Ser Feliz A Não Cair No Mal Caminho A Terem Paz A Buscarem Por Justiça Eu Louvo A Deus Pelos Sacerdotes Que Glorificam A Deus Com Seu Testemunho E Transformam A Vidas Daqueles A Quem Eles Pastoreiam Em Motivos De Glória De Deus Ensinam As Pessoas A Serem Testemunho E Não Vergonha Eu Louvo A Deus Pelos Sacerdotes Que Não São Como Aqueles Apontados Por Oséias Mas Que Agem Como Cristo Bom Pastor Que Depois Lá Na Samaria Foi Capaz De Acolher A Samaritana Esses Sacerdotes Que Acolhem Erguem Botam Sorrisos Apontam A Salvação Do Povo E É Por Esses Que Amém Eu Quero Dirigir A Minha Prece A Deus Em Favor Dessa Nação Que Também Se Diz Filha De Israel Que É O Brasil Que Também Quer Ser E Se Entende Como Povo De Deus E Pedir Que Deus Nos Ajude A Encontrarmos A Nossa A Nossa Vocação De Fato De Bons Cristãos Que Não Deixe Nossos Animais Selvagens Se Acabarem Os Nossos Peixes Perecerem Que A Gente Não Sucumba Nas Mãos De Líderes Religiosos Que Matam Em Nome De Deus Que Perseguem Outras Religiões Em Nome De Deus E Peço A Deus Também Pela Minha Conversão Pela Conversão De Todos Nós Mas Eu Me Coloco Aqui Também Como Esse Pecador Esse Que Também As Mesmo Sem Querer Cai Na Idolatria E Me Deixo Levar Pelos Meus Apetites Desenfreados Então Que Deus Possa Me Dar A Você Pedro A Todos Os Que Ouvem Esse Equilíbrio Essa Serenidade Que Nos Ajuda Também A Estender A Mão Ao Outro Que Nos A Ter Um Olhar Compassivo Para Aqueles Que Precisam De Ajuda Então Tudo Isso Eu Peço A Deus Que Faça Segundo A Sua Vontade Que As Coisas Possam Correr Para O Melhor Não Porque Nós Queremos Não Por Méritos Nossos Mas Pela Bondade Pela Misericórdia De Ti Pai Que Tudo Vê Tudo Sabe E Que Tudo Transforma E Tudo É Capaz De Transformar Natural E Sobrenaturalmente Amém E Nós Vamos Agora Com A Música Para Contemplação A Gente Fica Por Aqui E A Gente Volta Na Semana Que Vem Lembrando Disso Que Esse Quarto Passo É Agora Deus Que Retorna As Nossas Súplicas Nos Dá Uma Última Palavra A Última Palavra É Sempre De Deus Então Você É Convidado A Enquanto Durar Essa Música A Deixar Com Que As Palavras Do Profeta Oseias Encontre Um Espaço No Seu Coração Que Você Possa Ficar Com Alguma Coisa Mas Sobretudo Nessa Abertura Da A Presença De Deus Você Possa Decantar Digamos Assim Tudo Isso Que Você Ouviu Sobretudo Daquilo Que Foi Lido Da Bíblia E Que Ao Final Disso Você Possa Voltar Ao Mundo Com Essa Vontade Também De Transformar De Fazer Com Que Isso Que Deus Te Fala Intimamente Se Transforme Em Ação Na Sua Vida É Isso Boa Contemplação E até Semana Que Vem Tchau 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 Tchau